Olá, muito boa noite! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à segunda etapa da Prosa Cultural Sesc. Esse projeto, ele vai trazer diversos artistas brasileiros para um bate-papo sobre suas produções, inspirações e também novidades. Eu sou Roberta Pereira, sou gerente do Sesc na cidade de Santa Cruz do Sul e quem está comigo aqui fazendo a tradução em libras é a colega Duli. Sejam bem-vindos, como eu já disse, e hoje nós estamos sendo recebidos no Senac de Santa Cruz do Sul. Então, um grande abraço à diretora Daniela Lanner e também a toda a equipe do Senac. Quero agradecer também e mandar um abraço para toda a equipe da Gerência de Cultura, Educação e Assistência, Silvio Bento, Praline e para todo mundo que desde o início sempre apoiando o Prosa Cultural, esse nosso novo projeto. Então, gente, a convidada de hoje seria a patrona da Feira do Livro de Santa Cruz do Sul em 2020. Infelizmente, em função da pandemia, essa feira acabou não acontecendo. Então, ela não veio para Santa Cruz ano passado, mas já veio para Santa Cruz várias vezes, a gente já recebeu ela aqui, assim como ela já foi para várias cidades do Sesc participar dos eventos literários e das feiras de livros. Ela é escritora, é roteirista, muitas obras publicadas não só no Brasil, mas também em outros países e algumas delas adaptadas para o cinema, para a televisão. É com muito prazer que eu chamo a minha convidada dessa noite, Letícia Wierschowski. Muito boa noite, Letícia. Boa noite, querida. É um prazer estar aqui com vocês hoje, mesmo que virtualmente seguimos juntos, né? Isso mesmo. Dá para matar um pouquinho a saudade mesmo que a vontade a gente tem de estar abraçando as pessoas, mas ainda não dá, né? Vamos dançando conforme a música. Exatamente. E já começo te perguntando isso, Lê. Como é que foi essa tua virada aí nesse ano de 2020 e essa adaptação aí nesse cenário de pandemia? Como é que está sendo para ti? Ah, e não é muito diferente da adaptação da maioria das pessoas, né? Eu acho que existe uma adaptação ao mundo exterior um pouco diferente do ritmo natural e a adaptação de dentro de casa, né? A adaptação mais, assim, uterina, da rotina da casa, quando, por exemplo, na maioria do tempo eu passava o dia sozinha em casa, meus filhos na rua, na aula e tal. E no ano passado, esse ano as coisas já têm um outro ritmo, né? A pandemia foi criando um ritmo próprio, a gente não está igual o ano passado. No ano passado, todo mundo ficou muito isolado em casa. Então, foi um ano de adaptação interna mais forte, assim. E foi um ano que aconteceu menos coisas, né? As pessoas pararam um pouco para entender a nova realidade, a nova dinâmica das coisas, né? A gente percebe que, infelizmente, embora o Brasil ainda esteja longe, né? De superar o Covid, a gente tem uma economia que está crescendo e a gente tem um país que está retomando, com caminhos um pouco diferentes, se adaptando às novas circunstâncias, mas se movimentando novamente, né? Então, o ano passado teve uma cor, um gosto, e esse ano é de um pouquinho diferente. A gente sente um pouquinho uma demanda reprimida do ano passado, nesse ano, né? As pessoas com muita necessidade de correr atrás do que não foi feito. É difícil para todo mundo, mas... Assim, o que a literatura, o que contar histórias ensina, é que você, na vida, é difícil a gente criar a perspectiva histórica numa única existência, né? Mas quando você olha para trás e conta histórias e vai há 200 anos, sei lá, 100 anos atrás, o que aconteceu com a gente não é um privilégio da nossa geração, né? A gente já teve diversas pandemias, né? O cólera morbo foi uma pandemia, a gripe espanhola foi outra. Meu avô viveu a pandemia da gripe espanhola. O Garibaldi viveu a pandemia do cólera morbo. Claro, as circunstâncias de locomoção eram muito diferentes, então, o vírus, as doenças caminhavam num ritmo mais lento, assim, como os seres humanos se movimentavam num ritmo mais lento. Então, a gente tem tudo de uma maneira muito acelerada. Por exemplo, o cólera morbo demorou 8 anos para se alastrar em torno do mundo, né? A gente teve isso em 3 meses, né? Mas, ao mesmo tempo, com tudo que a tecnologia e a medicina que a gente tem hoje traz, a solução vai ser muito menor, o cólera morbo demorou 15 anos para ser dizimado. Então, assim, são circunstâncias adversas, difíceis, mas a gente tem que aprender a se adaptar a elas da melhor maneira possível, né? Tendo um pouco de resiliência, né? E tu, muita saudade de viajar, de ir para os eventos literários, de estar mais perto do público, como é que você está te sentindo? Essa é uma saudade que a gente não matou ainda, né? Trabalhar, já estou trabalhando bastante. E nunca parei de trabalhar, né? Me adaptei às circunstâncias. Mas as viagens, as feiras, elas realmente estão paradas, né? Porque a gente não tem como comportar aglomerações agora. Mas a gente vai lidando com isso, assim, as redes sociais, de alguma maneira, elas se aproximam do leitor, né? Elas fazem com que tu dialogue com o outro lado, assim. Isso é muito importante, é bom. E eu percebi, principalmente no ano passado, o quanto os livros marcaram a vida das pessoas nesse período em que a vida real ficou suspensa, e a vida social também, né? E a arte como um todo, né? Cinema, literatura, enfim. Eu falava, eu contendi na semana, na outra primeira etapa do projeto, justamente isso, né, Letícia? Essa valorização da arte, ela veio grande na pandemia, porque a gente precisou da arte para poder enfrentar. Boa, para poder viver outras coisas, né? A literatura do cinema, da música, né? Eu espero que as pessoas lembrem disso quando a vida voltar ao normal, porque, assim, ó, houve até um aumento de venda de livros, e o que teria sido de todos nós sem uma série do Netflix para assistir, entendeu? Ninguém teria, assim, suportaríamos, porque o ser humano é muito mais forte do que se imagina, do que se pensa. Mas, de igual maneira, a gente teve um conforto muito maior, entende? Do que, né, em todas as plataformas digitais, de relacionamento, as séries, tudo que a gente teve para suprir o que antigamente se fazia no olho no olho, né? Então, eu acho que a gente, eu sempre espero, né, que o ser humano melhore com as experiências, né? Sejam elas quais forem. Então, quem sabe a gente sai dessa um pouquinho melhor. Tomara, né? Tomara. Bom, Letícia, eu sou muito tua fã, assim, sou uma leitura da tua obra, tu sabe disso, já te falei isso outras vezes, e tu é uma pessoa, assim, uma escritora que eu admiro muito por essa coisa que tu não para nunca, tu tá sempre escrevendo, tu tá sempre pesquisando, então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre como que agora tu tá te organizando, porque tu tá sempre com algum livro novo, alguma coisa que acabou de sair, e tu já tá trabalhando em algum outro projeto. Fala um pouquinho sobre isso. Ah, nesse sentido, as coisas não mudaram muito, continuam como eram, né? Eu sou uma pessoa muito produtiva, e mais do que nunca, também, escrever foi um refúgio pra mim, né? Eu acredito que cada um, eu já escrevi sobre isso, assim, cada um tem que achar suas asas, as minhas são essas, contar histórias. Então, no momento em que a gente estava muito limitado fisicamente, mais do que nunca, também precisei achar uma porta, né, pra me escapar daquela realidade cotidiana, eu acredito que a literatura, ela serve pra gente corrigir a vida, pra gente se vingar da vida, pra gente salvar coisas boas da vida, e pra gente esquecer coisas ruins da vida. E ela funciona, fugir, ela funciona pra mim, tanto no papel de leitora, quanto no papel de escritora. Então, eu escrevi muito durante esse período, né? Muitas coisas, cinema, literatura, e eu espero que esse período de introspecção, né, quando ele finalmente possa ser superado na sua totalidade, traga aí um panorama de muitas coisas novas, porque a gente não parou de trabalhar, a gente trabalhou bastante, eu trabalhei muito aqui, meus amigos, as pessoas que trabalham comigo, a gente trabalhou muito, talvez tenha sido um dos períodos de mais trabalho da minha vida, tá? Isso eu tava comentando com as pessoas, que essa mudança de rotina, que talvez, assim, sem viagem, sem tanto deslocamento que a gente tinha, isso também se refletiu, por outro lado, a gente poder se dedicar a coisas que às vezes tu não dava tanta atenção, ou não conseguia fazer naquela correria, né? Não sei se contigo também aconteceu isso, um pouco de tu conseguir focar um pouco mais nas coisas. Não, pra mim não aconteceu, pra mim continuou assim, as mesmas demandas permaneceram, entendeu? De uma maneira mais intensa, e eu continuei focando nas coisas que eu já focava com mais determinação, assim, pra mim foi muito importante durante esse período, né, nesse último ano e meio, assim, por exemplo, pra mim é muito importante, eu sou uma pessoa que, eu acredito muito, assim, no que o Haruki Murakami prega, o escritor japonês, que a gente cria uma musculatura criativa, assim como cria uma musculatura física, e uma das coisas que me fez passar por esse período com a menor quantidade possível de cicatrizes foi a prática esportiva, né? Então, eu tentei focar nas coisas que me dão segurança, né? Produzir o meu trabalho, praticar bastante exercício, né? Essas coisas foram dois parâmetros muito importantes nesse período pra mim. Nunca tive, como eu vi, assim, muitas pessoas que eu conheço, semanas de delírio, tipo, ah, hoje eu não fiz nada, sabe? Aquela coisa, o mundo parou, posso parar um pouquinho. Pra mim, nunca existiu isso, né? Eu tenho uma, uma intensidade, assim, de personagens que estão acontecendo, você, os personagens não estão vivendo a pandemia, você tem que continuar a história deles, entende? E outra, eu sempre pensei assim, bom, se as coisas pararam, eu vou me adiantar as coisas. E aí, eu fui fazendo, então, fiz bastante coisa, não foi um período não produtivo, foi um período menos feliz, como pra todo mundo, né? A gente, com todas as nossas angústias, e angústias familiares, e coletivas, sociais, enfim, mas assim, não foi um período de não produção, né? Foi um período mais ansioso, como pra todos. Eu tenho um monte de coisa pra falar, tem gente que, de repente, vai mandar também perguntas, e tudo mais, mas uma coisa que eu queria falar agora, assim, te perguntar, é que eu sempre admirei muito o teu trabalho na literatura infantil, e agora faz um tempo que tu não tem escrito, pelo menos, não sei se agora tá fazendo alguma coisa. Fala um pouquinho sobre esse teu lado, assim, de escritora, pra um público um pouco diferente do romance, né? É verdade. Tu sabe que a literatura infantil, ela, eu comecei, né, já escrevendo ficção adulta, eu não gosto muito de rotular, mas tem um limite, assim, tênue, mas tem entre a literatura infantil e a adulta, enfim, eu nem digo a juvenil, porque depende de cada um, né, esse período, né, como é que tá se posicionando, mas a literatura infantil, ela surgiu na minha vida quando eu me transformei em mãe, né, os meus filhos pequenos crescendo, eles despertaram em mim esse olhar, esse olhar da infância, essa atenção nova ao jeito que a criança vê o mundo e como a criança lida com as coisas. E, naturalmente, isso acabou se refletindo na literatura, porque eu entendo a vida sempre escrevendo. O que tem acontecido, de fato, é que os meninos cresceram, né, e eu não faço mais literatura infantil. Talvez, quando eu for a vó agora, eu acho. porque o último livro infantil que eu escrevi que tá inédito, eu escrevi com o meu filho mais novo, que escreveu junto comigo já, porque já está começando a escrever também. Então, esse olhar da infância, né, ele estimulou, assim, a narrativa infantil na minha vida por, sei lá, por uns 10 anos, eu escrevi 10 ou 11 livros infantis, e agora, talvez, eu até já lancei o livro juvenil, que é o primeiro e último verão, né, e, casualmente, meu filho tava entrando na adolescência, mais velho, nesse momento, eu tô só trabalhando com a literatura adulta, mas, eu sinto que eu vou, que isso é uma coisa que veio acontecendo, assim, eu me transformei em mãe, comecei a olhar, e talvez isso volte daqui pra frente, no momento, eu não tenho mais histórias infantis pra escrever, né, tenho essa guardada aí na gaveta, que eu adoraria fazer, porque fiz com o meu filho, né. Mas foi um período muito legal, e eu adorava, adorava ler, e também, enfim, assim, as pessoas, um público que, de repente, começou a ler ali e passou, de repente, pros outros livros, né, porque foi crescendo também. E também porque as mães leem pros filhos e descobrem ali também alguma coisa que interessa a elas, né, mas toda a literatura infantil que eu fiz, ela surgiu da minha vivência maternal mesmo, assim, né, a chegada do irmão, as dúvidas das crianças, o meu filho mais velho, quando ficou muito doente, foi parar no hospital, eu escrevi o menino paciente, todos os livros, eles costuraram, assim, as transformações das crianças aqui em casa, né. E esse olhar infantil não perdi, né, porque eu acho que o escritor, ele sempre é um pouco criança, né. Eu falo isso nas minhas aulas, se você não tiver, não se expor à experimentação como a criança brinca com as coisas, você tem que brincar com as circunstâncias, com as palavras, você não pode escrever, né. O romancista, ele está sempre brincando de ser outra coisa, de ser outra pessoa, né. Então, acho que isso é muito importante, assim, esse olhar infantil, que a criança é disponível para a vida, né. A criança, ela está acostumada a sair da sua zona de conforto o tempo inteiro, né. E o adulto, não. Ele é mais protegido. Então, o escritor, ele se expõe a tudo, né. Se ele não se expor, ele não escreve. Olha só, Lê, tem o Raul Victor, que é de Ananindeua, no Pará. Olha só, a gente está com uma audiência no Pará, que legal, um abraço para ele. E ele está perguntando assim, como funciona o processo de pesquisa e organização da Letícia? Então, vamos começar já a falar um pouquinho sobre isso, Raul. Raul, eu te conheço lá do Instagram, né, eu tenho boa memória visual. Bom, na verdade, sim, esse é um assunto bem longo e a gente poderia gastar, né, todo esse encontro aqui para falar sobre ele. Mas, assim, eu, com o passar do tempo, né, eu já publico há mais de 20 anos, acabei criando uma organização, um processo de trabalho, né. Eu acredito que a criatividade, ela nasce da desorganização, né, ela brota, assim, mas você tem que aprender a organizar ela, ela necessita de organização para que ela prolifere, né, nem o Haruki fala, a gente cria uma musculatura criativa. Eu adorei isso. É, porque se você vai todo dia fazer exercício, no dia que você não vai, você se sente estranho, seu corpo se acostuma. A mesma coisa de escrever, as pessoas querem escrever um livro só quando elas têm uma inspiração. Isso é uma ilusão, isso é um clichê da literatura. Para fazer um romance de 400 páginas, você vai escrever mil, né, para escrever mil, tem que sentar 5 horas por dia durante 10 meses, né, com determinação. Então, a primeira coisa é organizar um espaço na sua agenda que você se dedique, que a vida real fique para fora disso, que você possa entrar no mundo da ficção, que é um mundo tênue, frágil, se rompe por qualquer coisa. Então, é preciso atenção e dedicação a ele. Depois, né, depois que você conseguir achar um tempo na sua vida, eu costumo, assim, fazer uma pesquisa antes, divido a minha pesquisa sempre em duas partes. eu sempre quando vou escrever sobre algum assunto, seja um período histórico, como, sei lá, Revolução Farroupilha, ou alguma questão, enfim, sei lá, o meu personagem é cirurgião plástico, ou então a história é sobre o primeiro amor de um menino, eu sempre vou ver o que outros autores de ficção fizeram que possa cruzar com o assunto que eu quero falar, né, então, a minha pesquisa sempre começa olhando a literatura de outras pessoas, né, se eu fizer um romance sobre os anos 20, eu vou ler, eu vou ler Fitzgerald, eu vou, né, eu vou atrás de gente que escreveu sobre aquilo, né, como eles criaram esse mundo, como eles construíram essa emoção, como eles levantaram essa narrativa. Depois, eu vou fazer uma pesquisa mais específica, né, mais histórica, mais, assim, sobre os temas que eu quero abordar, se o meu personagem tem uma determinada profissão, eu preciso entendê-la, né, então, a pesquisa, ela se divide nesses dois pilares. a partir disso, eu começo a organizar as coisas que eu vou contar no que eu chamo de uma linha do tempo, e a partir daí, com tudo isso organizado, eu vou começar a organizar o meu trabalho cotidiano, e eu faço escaletas, como no cinema, eu divido a minha linha do tempo, eu divido o meu enredo em pequenos pedaços, e desdobro ele, eu sei que é complicado explicar aqui, mas eu desdobro ele em sucessões de acontecimentos que eu vou contar quando eu estiver escrevendo, então é como pegar e fazer biscoitos, você coloca lá farinha, açúcar, ovos, depois você tem que abrir tudo, depois você separa em pedacinhos, e aí você fecha tudo de novo, abre de novo, e separa em novos pedacinhos, escrever é um processo de fazer biscoito, é como mexer numa massa, você está sempre amalgamando, abre e fecha, abre e fecha essa massa. Ela falando até parece que é tão simples, mas o jeito que tu criou, é o teu método, é o teu método. É trabalhoso, mas é simples, mas a simplicidade não significa que não exija dedicação, mas claro. E me diz uma coisa, como tu trabalha bastante com oficinas, trabalha com mais adultos, claro que fazem, agora as oficinas online, acredito, ou não sei se já estão presenciais, ou semi? A gente quase chegou no presencial, e não deu certo. Ainda não rolou. Eu acho que o advento do Covid, ele também vai trazer benefícios, e um deles é que eu acho que qualquer coisa agora vai ser híbrida, não tem porquê você desperdiçar a oportunidade de estar em Nova Iorque falando com alguém em São Paulo, ao invés de ter que pegar um avião até São Paulo. Sim. Se deu certo por dois anos, não tem porquê não continuar dando certo. Claro. Então as oficinas seguiram híbridas, né? E nas oficinas também tem isso de tentar despertar nas pessoas essa definição desse método, de como... Porque cada um, claro que vai ter o seu, mas enfim, tu tenta passar isso nas oficinas. Sim. Geralmente um aluno chega na oficina sem método, né? Porque ele está querendo começar a escrever. E assim, eu sempre falo, cada escritor escreve de um jeito. a gente não está falando numa ciência, a gente não tem uma regra, a literatura é empirismo, é experimentação. Então, essa é a minha fórmula que eu desenvolvi há mais, com 20 anos de trajetória. Para mim, ela foi se construindo dessa maneira. Então, se o aluno vem se expor à minha experiência, ele vai tirar dela o que for interessante para ele. Então, a primeira coisa que eu abordo numa oficina é justamente essa questão da organização criativa, de planejar a sua história. Óbvio que você é dono da história, né? Se eu vou fazer uma viagem para a Europa e eu decidi, antes de viajar, lembro, quando a gente puder viajar de novo, a gente vai lá e escolhe o que a gente vai fazer. Eu vou ficar tantos dias nesse hotel, eu vou assistir essa ópera, compro um trem para outra cidade. Você faz um planejamento da viagem. Se chegar lá e desistir, ok, vende o seu ingresso para a ópera, troca de... Então, você é dono da sua viagem quando você escreve. Mas isso não significa que planejar ela não seja melhor do que não planejar, do que ir à toa pela viagem, né? Então, quando eu comecei a trabalhar com o roteiro de cinema e TV, eu comecei a entender que a gente podia otimizar alguns processos na literatura, né? Porque quando você trabalha num grupo grande como a televisão e o cinema trabalham, o roteiro é o chão para onde tudo vai crescer, né? A partir do roteiro você vai decidir quantos atores tem, se vai nevar, se vai ter incêndio, quantas locações. Então, isso é o custo. E tudo parte do dinheiro, né? Na literatura, não. Você parte do seu tempo, mas tempo é vida e vida é dinheiro. Vida é a maior moeda que você tem para gastar. Então, se você aprende a organizar, não é que você não erra, mas vai errar um pouco menos, né? Para mim, a coisa mais importante é evitar me deparar com aquilo que se fala bloqueio criativo, né? E o bloqueio criativo acontece quase sempre porque você não sabe o que tem que escrever, né? Você acorda lá e você anda no computador de cara numa página em branco. É muito mais fácil de não saber o que fazer. Mas quando você consegue criar um método de planejar, bom, amanhã eu vou fazer tal coisa, é mais difícil que você não faça nada. Tem um roteiro para ser feito, para ser cumprido, né? Então, realmente, essa é a base, assim, das oficinas que eu ministro. Uma organização da nossa criatividade, né? Claro que eu posso mudar tudo se eu quiser. A literatura, né? A ficção, ela tem essa maravilha, não é que nem a vida. Ah, não gostei dessa brincadeira. Hoje não valeu, vamos fazer tudo de novo amanhã. Mas na literatura, você pode, né? Então, que bom. Que ótimo. E falando em roteiro, assim, ó, uma coisa é tu fazer um roteiro, tá fazendo um roteiro para um filme, para uma série, enfim, ou adaptar a tua obra para uma linguagem dessas. Porque eu acho que tu já viveu, vive essas coisas, essas duas situações. como é que é tu ver os teus livros, a tua obra, ou vamos falar, né, falar da Casa das Sete Mulheres, enfim, tu vê isso indo para uma outra linguagem? A primeira coisa que tem que existir da parte do autor é um desprendimento, né? Justamente, que a gente está falando de uma outra linguagem. Tem um outro universo narrativo, uma outra dinâmica, né? Outras regras regem esse mundo, não são as mesmas regras da literatura. Então, o escritor tem que ter essa consciência. Se você não quiser que adaptem a sua obra, é simples, não autoriza, né? Então, quando a Casa das Sete Mulheres foi adaptada pela Globo, e fazem muitos anos isso, né? Nossa, acho que fazem 18 anos. Eu me lembro que a minha gente literária me ligou e disse, olha, Letícia, tem muitos autores que se ressentem muito, ficam super chateados com as transformações, então te prepara, tal. E daí, na época, eu pensei, eu ainda nunca tinha trabalhado, eu não tinha uma intimidade com o universo do roteiro, mas eu pensei, se o meu livro ir pra Globo for um problema, né? O que vai ser uma coisa boa na minha vida? Então, olha, assinei, você dá um filho em adoção. É outra coisa, minha história termina aqui, a história de você está pra lá. Bem isso, né? Então, pra mim, sempre foi muito tranquilo. E foi tranquilo pra te ver depois de pronto e assim, como é que é? Tu vê, depois de pronto, tu vai assistir a série, o filme, enfim, e aí, tinha muita coisa que não era? É que assim, como a gente está falando de narrativas diferentes, né? Cada liberdade que se toma, ela gera outra e gera outra. Então, geralmente, os personagens começam muito parecidos, e aí o roteiro vai se afastando do caminho do personagem original, porque o personagem vai fazendo uma curva. Se isso for um incômodo pra ti, não assiste. Então, assim, óbvio que tinha coisas que... Não é que eu me desgostei, porque eu entendo até os problemas, por exemplo, um grande problema que os roteiristas tiveram era lidar com a questão da Manoela e da Anitta Garibaldi. No romance, esse era um problema que se apresentou de cara pra mim, mas eu consegui contornar ele fazendo com que a Manoela fosse uma narradora em primeira pessoa para mim, tá? Então, isso não é uma alternativa que o cinema, que a televisão possa ter ali. Então, eles levaram o triângulo amoroso até o final da série, porque também um monte de gente ia parar de ver se simplesmente se rompesse essa possibilidade, né? Veja bem, quando você constrói bem uma história, como a Casa das Sete Mulheres ali, que entra pela tangente na Revolução Parropilha, mas passa pela vida do Garibaldi, qualquer pessoa que der um Google em 30 segundos, por mais, né, desinformada que seja, ela descobre que o Garibaldi casou com a Anitta, né? Mas ainda assim, todos os leitores da Casa das Sete Mulheres e todos os telespectadores da série torceram o tempo inteiro que o Garibaldi ficasse com a Manoela. É verdade. quando você constrói bem uma narrativa de ficção, ela é um mundo paralelo com regras que regem esse mundo e não regem o mundo real. Então, o leitor, ele tem uma coisa que o Rampamuk, escritor turco, chama de contrato de supressão da descrença, que é o seguinte, quando você vai lá numa libraria e tem um monte de livros, você escolhe um romance para ler, você sabe que isso aqui não é verdade, é escrito ficção. Mas se o autor fizer bem o seu trabalho, aquele livro que você lê ali, ele pode ser mais impactante e mais transformador do que a realidade que está acontecendo. Você liga a televisão, está tendo acontecer um atentado no Afeganistão, mas você está chorando porque morreu o Capitão Rodrigo. É verdade? Que não é de verdade. Mas ele é de verdade para você. Porque o Érico faz aquilo de um jeito que você nunca mais vai esquecer. Você vai esquecer a maioria das pessoas pelas quais passaram, mas o Capitão Rodrigo não esquece. Então, se o autor cumpre isso, o leitor não desacredita. E a mesma coisa acontece com o espectador. Então, eu acho que tanto o romance quanto a série foram muito eficientes nesse sentido. Embora as evidências fossem enormes de que o Garibaldi não ficaria com a Manoela, todo mundo torceu até o final e lamentou até o final o fato dele não ficar com a Manoela. E essa é a mágica de contar a história. E que legal isso de tu ouvir de ti, porque também já ouvi de muitos escritores e a gente sabe e até os próprios leitores como se decepcionam quando veem. Nada a ver, o filme não ficou nada a ver com o livro. É outra linguagem, né? É outra... Mas é que daí é o seguinte, quando você lê um livro, você é diretor daquela história. Tu imagina tudo. E aí, quando tu vê o filme, outra pessoa imaginou aquilo. Então, esse estranhamento é natural. É natural. E faz parte da apropriação que o leitor tem de uma história. Como eu leio o livro, nunca vai ser igual como outra pessoa lê. Então, isso é uma coisa muito natural. Mas, assim, a gente está falando de uma questão profissional. Você escreveu uma história, uma televisão, sei lá quem, uma produtora de cinema ou de teatro se interessou pela tua história. Ou você vende com a alma leve, ou então vai fazer outra coisa. Não vende. Adapta sozinho. Isso, para mim, é óbvio. A gente tem problemas insolúveis. Esse está... Ele está de cara resolvido. Faz ou não faz. Então, nunca foi um sofrimento para mim. E eu acho... Para mim, é muito natural que as histórias se transformem. Letícia, aí, o que você está lendo no momento? O que Letícia Verchovski está lendo? O que eu estou lendo? Bom, primeiro, estou lendo menos do que eu gostaria, porque estou com muitos trabalhos. Não é que eu leia pouco, mas digamos que estou lendo menos literatura do que eu gostaria. Mas, nesse momento, estou lendo um livro que é a biografia da Marguerite Ocenar, autora belga que escreveu Memórias de Adriano. É uma autora que tenho uma admiração absurda por ela. E gostaria de um dia escrever um romance em que ela se transformasse em minha personagem, coisa que ela detestaria pelo que eu vejo na biografia dela. Mas, eu gosto muito dela, dos livros que ela escreveu. E eu estou lendo a história da Marguerite. Ah, que legal. E uma outra coisa, Letícia. Quem foram as tuas grandes inspirações para escrever? Quem foram os grandes autores que te inspiraram e que continuam te inspirando, talvez? Ah, são tantos, né? Mas eu não poderia deixar de citar dois que estão perto da gente aqui. O primeiro é o Tabajara Ruas, porque quando eu era menina e comecei a me interessar por livros e tal, o Tabajara estava começando a escrever no exílio. Ele tinha se exilado por conta da ditadura. ele é um pouco aparentado meu. O irmão dele casou com a irmã do meu pai, com a minha tia. Então, quando ele voltou da ditadura, eu me aproximei dele. Naqueles churrascos de final de semana, eu gostava muito de desenhar. E o Tabajara já tinha publicado seu primeiro livro e ele tinha começado a vida desenhando para uma fábrica de vidros. E ele sempre foi muito atencioso comigo, aquela menina criativa e tal. E quando eu escrevi o primeiro romance, ele leu, ele apresentou meu livro para a Luciana Vilas Bosque, na época era editora da Record. Então, o Tabajara sempre foi o escritor que eu conheci. Tipo assim, ele me provava que era possível, ele existia em carne e osso. Além de que a obra dele é tão importante para mim que eu me inspirei nos varões assinalados o livro dele para escrever A Casa das Sete Mulheres, que eu não posso negar que foi, no mínimo, uma das obras mais importantes da minha carreira. Então, Tabajara é uma pessoa muito importante para mim. Admiro ele demais como autor, como pessoa. Ele é, sem dúvida, um parâmetro importante na minha vida. E depois, eu falaria também no Érico, sabe? Que depois eu tive a honra de junto com o Tabajara também a gente adaptar o Continente para o cinema, para a TV também. que foi uma aventura, assim, para mim foi assustador, né? Pegar... A Casa das Sete Mulheres tinha feito muito sucesso, mas quando você faz sucesso, você descobre que você também é muito criticada. Quanto mais sucesso, mais críticas. E eu vivi isso numa escala global, né? E era... Lidar com isso, né? Na época, assim. Então, quando adaptei, o tempo e o vento vai ser, meu Deus, será que eu vou me expor a tudo isso de novo? Mas foi uma experiência maravilhosa e não tive, assim, nada de muito dramático com isso, a não ser a minha própria questão com o Érico, né? De ter coragem de pegar e aí também isso, e olhar. Bom, o livro dele é perfeito, mas é um livro. Agora, para contar essa história num outro formato, eu vou ter que fazer algumas intervenções, né? Então, esses dois autores, eles são muito importantes na minha história como escritora. Os outros todos, existem milhares, centenas, milhares não digo, mas assim, pelo menos centenas de grandes autores, como Nabokov, Pamuk, Garcia Marques, enfim, Felipe Roth, sei lá, um monte de autores, Virginia Woolf, que eu sou fascinada, mas eles foram transformadores da minha vida. Ai, que bacana. E uma pergunta, às vezes, eu pergunto para os músicos, aquelas músicas que eu não aguento mais tocar, existe isso. A Letícia não aguenta mais falar da Casa das Sete Mulheres? Ou não, ou não tem problema e tal? Gostaria de estar falando de outras obras que vieram depois? Ou tudo bem? Ah, eu só fico um pouco chateada quando a pessoa acha que eu só escrevi A Casa das Sete Mulheres, o que é bem constante até. E eu tenho 32 livros publicados, né? Sem contar os que não... E muitas outras coisas maravilhosas e... Enfim. Mas, assim, faz parte da vida, você tem que aprender a lidar com as circunstâncias, entendeu? Não tem como querer comparar o alcance da literatura com... O mundo está mudando agora, mas se a gente for olhar há 20 anos atrás, a Globo é imbatível, entendeu? Eu não sei quais são os números agora, pós-pandemia, mas, assim, antes da pandemia começar, se não me engano, acho que 70% dos municípios brasileiros não tinham uma livraria, né? Agora, me diz qual é a casa que não tem... Que não pega a TV Globo. Então, como é que você quer fazer? Não tem tempo de comparação, né? O alcance, né? Então, se você... É, isso não pode te agredir, você tem que saber separar, sabe? Claro. Eu sempre fico muito tranquila com isso, assim. Sempre. Nunca foi uma coisa que me agrediu nem nada. O que aconteceu foi que eu sempre quis fazer uma trilogia, né? Eu escrevi A Casa das Sete Mulheres, que eu lancei em 2002, e virou série em 2003. Quando a série terminou... Imagina, foi logo? É uma coisa, né? Sim, foi muito rápido. Foi muito rápido. Muito, muito. E quando a série terminou... Aí o 2 seria esse? O 2 seria O Farol no Pampa, que eu lancei em 2004, porque eu já tinha começado e quando a série terminou, o Jaime me ligou e falou, ah, quem sabe tu... Jaime e Mão Jardim, né? Quem sabe, se tu tiver a continuação, eu não consigo emplacar e tal e a gente fazer uma série. E eu fiz uma continuação, não emplacou. E eu sempre quis terminar a trilogia. Então, realmente, assim, eu esperei 12 anos ou 13 para escrever o último livro, Travessia. Nesse período, eu quis falar sobre outra coisa, né? Não falar com os leitores, porque para mim, eu falo sobre o que os leitores quiserem, sabe? Eu prefiro que o leitor leia A Casa das Sete Mulheres, que não leia nada. Eu prefiro... Eu não tenho problema nenhum. Eu não tenho... mágoa de alguém gostar da Casa das Sete Mulheres. Seria ridículo da minha parte isso, né? Isso é leve, é uma leveza. Mas, assim, para escrever sobre esse assunto, eu precisei ter um distanciamento maior. E foi uma coisa que eu amei. Um dos livros que eu mais gostei de escrever foi a história do Garibaldi e da gente. Eu li o pintor que escrevia. Eu me lembro que na época me marcou muito, eu adorei e tal. E... Ai, sei lá, achei tão diferente. Eu estava numa fase que eu lia muito Letícia Verchovs, que era Letícia, sabe? Eu lia tudo o que tu estava fazendo naquele momento. Mas por isso que eu te perguntei, né? Sobre a questão da obra. Assim como a música ou qualquer outra forma de arte. Claro que tem coisas que marcam mais. E tem coisas que, às vezes, tu já... Não é que tu não goste mais, mas tu já está fazendo outras coisas. E gostaria que as pessoas, de repente, conhecessem isso também, né? Sim. É que assim, ó... Não é que marca mais ou menos. É que alcança mais pessoas, né? Nesse caso aqui, né? O alcance é maior. Talvez um livro que pouca gente tenha lido, como Os Guetica, tenha marcado pessoas. Por exemplo, o Tabajara Ruas, que é uma das pessoas que eu mais admiro no mundo. Eu tenho certeza que o livro que ele mais gosta é meu. É um livro pouco conhecido. Os Guetica. Para mim, isso significa muito. É, significa muito. Então, assim... Um autor, ele vai colocando as obras no mundo, né? O que eu acho, assim, ó... Você... A obra foi publicada e escrita num período determinado da tua vida. Se você reescrever ela, ela é outra obra. Se um pintor passar cada vez num quadro e der uma pincelada nova, dois anos depois tem outro quadro, né? Então, assim, aquela obra eu fiz naquele período. Talvez hoje, se eu fizesse a Casa das Sete Mulheres, ela seria completamente diferente. E não fizesse o sucesso que fez, né? Então, eu respeito as circunstâncias, né? As coisas acontecem numa associação. Elas têm que estar num tempo, né? E num lugar para que elas aconteçam. Se elas estão em outro tempo ou em outro lugar, elas são outras coisas, né? Então, isso para mim é uma leveza. Eu tenho um orgulho enorme da Casa das Sete Mulheres. Ainda é uma história que reverbera no ano que vem, vai ser quadrinhos, né? Vai sair quadrinhos, vai ser o musical, né? Que legal. Está sendo preparado o musical, que já deveria ter estreado, mas o Covid cortou os planos, né? Congelou os planos por um tempo. Mas, então, assim, a história segue viva. Coisa boa, né? Muito bom, com certeza. E, Letícia, como para ti, assim, ó, porque a gente falou sobre inspiração, sobre método, sobre o jeito de fazer e até de ensinar nas oficinas. E quando tem, assim, alguma coisa sobre encomenda, por exemplo, escrever alguma coisa para uma série de literatura mesmo, um tema, alguma coisa, para ti é tranquilo? Como é que rola isso da escrita sob encomenda? Eu acho assim, ó, eu sou uma ficcionista, né? Então, o meu trabalho é contar histórias, né? E ele é, esse trabalho é esse, porque eu escolhi, né? Até foi um trabalho muito mais difícil de eu conseguir, né? Levado que muitos outros que eu poderia ter escolhido na minha trajetória da minha vida. Então, assim, a priori eu gosto de contar histórias, né? O que é importante é o seguinte, que você tem um ponto de conexão com a história, né? E se você talvez não tenha, que você o encontre, porque você precisa entrar dentro do personagem de alguma maneira. Se não existe um ponto de conexão, então essa história não é para mim escrever, é para outra pessoa escrever, né? Mas o que acontece é que na maioria das vezes quando alguém te chama para escrever, te contrata para algum projeto, é porque essa pessoa já percebeu alguma conexão entre a tua obra, o teu trabalho, a tua pessoa e aquela ideia, né? Então, para mim, costuma, pelo menos até hoje, foi sempre, deu certo, né? Óbvio que existe uma ansiedade, né? Um pouco diferente de um projeto que você desenvolve por demanda própria, né? Não tinha ninguém esperando que a Casa de Sete Mulheres fique pronta. Quando você é contratado fazer alguma, criar, sei lá, um roteiro de cinema ou escrever um livro para alguém e tal, existe um outro lado, uma expectativa, né? Você vai aprendendo a lidar com isso, assim, olha, assim, 23 anos, eu não souber fazer o que eu sei, né? Então, a coisa, então hoje em dia, eu já tenho muito mais serenidade, né? Não de ter certezas, mas de lidar com as dúvidas, né? Ah, não tem, ainda não sei sobre isso, mas eu vou saber. Então, para mim é tranquilo, eu gosto muito, assim, isso para mim é instigante mesmo, quando alguém vem e me propõe uma ideia, e eu vou lá e começo a tentar enxergar essa ideia, eu gosto disso. Imaginei que tu gostasse mesmo. E me diz uma coisa, 2020, a gente estava no meio, né, de tudo isso, mas Estrelas Fritas com Açúcar, lançamento, foi o último livro, e agora tu está trabalhando num novo, é isso? Estrelas Fritas com Açúcar foi lançado, no comecinho, acho que no primeiro dia de dezembro, não, não, eu entreguei os originais para a editora, um pouquinho depois do carnaval, e aí 15 dias depois, o livro sairia em maio, né? E aí começou a coisa do Covid, já vão esperar mais um mês, acho que mês que vem, mas aquela coisa foi bom, tá? E a gente lançou na última semana de novembro, ali, primeira semana de dezembro, né? Mas esse livro eu já vinha trabalhando nele desde, assim, de janeiro de 2019, né? E aí ele saiu no final do ano passado. A gente não pôde fazer, assim, presencialmente tudo que a gente gostaria, porque esse livro, ele tem uma história que tem um suporte grande. Eu tive muito orgulho de contar a história da dona Adelina Rez, porque essa mulher é uma mulher muito importante, assim, na trajetória da mulher na sociedade, sabe? No final dos anos 40, no começo dos anos 50, essa mulher que teve 16 filhos... 16 filhos. É. Ela precisa, né? Imagina sustentar 16 filhos, ela tem que ter dinheiro para pagar o colégio, todo mundo tá, um dia ela decide, ela tem um armazém, ela decide fazer camisas, né? Ela pega uma camisa do marido, tinha um tecido lá, que tava encrencado lá, não vendia no armazém, né? Por um tempo se vendia para tecido, as pessoas não compravam, assim, não tinha coisa do vestuário pronto, né? Se fabricava roupa em casa, né? Então, ela decide fazer umas camisas para vender com aquele tecido, e ela tira os berços dos meninos, do quarto, quarto de menino, quarto de menino, que era tanta criança, e começa a costurar para vender, para ver se desencalhava o tecido. E quando ela morre aos 82 anos, ela construiu a maior distribuidora, a maior exportadora de camisas da América Latina. Então, é uma história de uma mulher muito importante, assim, no sentido de que ela foi uma mulher que caminhou no mundo de homens sozinha, porque não tinha empreendedoras desse porte, né? Do que ela faz naquele período, assim, ela foi uma mulher muito revolucionária. Ela tinha a noção de que ela precisava dar entrego para mulheres, né? Como ela trabalhava com costura, assim, ela trazia muitas mulheres para trabalhar, e ela implantou isso ainda antes de morrer, essa consciência de que eles precisavam ajudar mulheres a sustentar suas famílias. Então, hoje, a família tem uma ONG que já ensinou, assim, milhares de mulheres pelo Brasil inteiro a costurarem, a produzir, sabe, com a costura, o sustento dos seus filhos, né? Então, essa mulher é muito impressionante. Além disso, ela ainda conseguiu ter 16 filhos, né? Não é que ela abdicou do seu lado maternal para ser uma empresária. É uma coisa ou outra. Ela tem duas coisas de maneira muito potencializada, assim. Então, eu admiro muito a Dona Adelina e eu sempre, assim, quando você escreve, você convive com personagens e eles passam a fazer parte da tua vida, né? Então, assim, nesse período de pandemia, às vezes, quando eu estava meio desanimada de alguma coisa, eu pensava que a Dona Adelina estava, né? O que ela faria, né? Como ela lidaria com aquilo? Não ia esmorecer, né? A Dona Adelina dizia, olha aqui, ó, quando você tiver uma coisa para ser feita, você dá para a pessoa que mais coisas tem para fazer. Ela que vai fazer para você. Também fez isso. Então, assim, as máximas dela são máximas que eu adotei para a minha vida. Hoje em dia, eu dialogo com ela, né? Então, isso é uma coisa boa de contar histórias, porque esses personagens, eles vão entrando para a tua vida, né? Eu tenho uma vida paralela, a minha vida real, que é essa convivência absolutamente íntima com essas personagens que eu escrevi, né? E eu tenho muito orgulho de Estrelas Fritas com Açúcar. Eu acho que o livro teria sido melhor que não tivesse vindo na pandemia, mas ela era um exemplo para a gente superar as dificuldades da pandemia. É uma lição, né? Uma lição. E agora, Letícia, você está trabalhando já em algum outro projeto? Pode contar algo um pouquinho para a gente? Ou ainda é segredo? Eu sempre acho difícil eu falar das coisas que ainda não estão prontas, né? Mas eu tenho um romance pronto, eu ainda não tenho certeza, mas gostaria muito que saísse ainda nesse ano, que é a continuação do Sal, né? Que o meu livro eu publiquei em 2014, se chama Deriva, mas eu nunca escrevi um livro que fosse exatamente uma continuação, tá? Que o leitor precisasse ler outro livro antes dele, entende? Então, assim, os livros, eles se cruzam, dialogam entre si, se você ler Sal e ler Deriva, vai ter uma outra compreensão de Deriva, mas dá para pegar o Deriva e ler sozinho, assim como tu pega a travessia e não precisa ter lido A Casa das Sete Mulheres, né? Então, o universo do romance Sal, que é o litoral uruguaio e, assim, a mitologia grega, é uma... Eu quero fazer uma outra trilogia, tem o Deriva pronto e tem um outro livro começado que um dia também vai terminar, então, uma segunda trilogia. Ah, que legal! Que se chama Mar Largo. Então, eu estou fazendo... Eu terminei esse livro, eu estou escrevendo um outro livro sobre o qual ainda não quero falar, ainda está muito... muito embrionário para contar. Estou fazendo alguns projetos, um com o Jaime Monjardini e um com uma pessoa que eu admiro muito também, que é a Ana Mariano, que certamente já participou de eventos aqui no SESC, que tem dois romances incríveis, que é Atado de Ervas e Pra Amanhecer Ontem. A gente está fazendo um projeto juntas para o cinema. Ai, que legal! E está sendo uma experiência ótima. Isso... Tenho certeza que no momento apropriado estaremos contando aqui em algum evento do SESC. Ai, que legal! E é um projeto que a gente está fazendo com muito carinho, assim. Então, trabalhando bastante sempre, né? Porque as histórias... Ah, não sei fazer outra coisa. Ah, é tão bom falar contigo e ver em ti essa alegria de estar produzindo, de estar fazendo. E eu acho que todo mundo que está nos assistindo em todos os lugares gosta muito de... e que lê a tua obra, enfim, está gostando de te escutar e de descobrir um pouquinho mais, né? Da tua forma de trabalhar, de ver as coisas, enfim, dessas inspirações. eu queria mandar um abraço que eu esqueci antes. Aqui tem uma escola, a Escola Duque de Caxias, que os alunos estão online e estão participando aqui, assistindo a gente. A professora Márcia Simon, que ela foi ali no ano que tu vai ainda ser patrona da Feira do Livro aqui de Santa Cruz, quando a gente tiver uma presencial, né? E a Márcia é a personalidade incentivadora da leitura. Então, naquele ano ali, a gente tinha a Letícia como patrona, o Demetrio Soster como escritor homenageado e a Márcia, essa professora maravilhosa, uma professora que faz um trabalho bacanérrimo, assim, com os alunos e com as obras e na Feira do Livro sempre apresenta trabalhos bem legais, como uma personalidade incentivadora, né? Então, são professores que, como ela, que a gente diz assim, ó, mesmo agora, em todo esse período, com todas as dificuldades que a gente teve de volta às aulas de escolas públicas, né? De aulas à distância, mesmo assim, incentivando os alunos que participem de lives como a nossa aqui, da Prosa Cultural e outras que tem por aí, né? Então, um abraço pra ela e pra todos os professores que estão nos assistindo, porque essa profissão tem que ser valorizada, né, Letícia? É verdade, a gente precisa dos professores e a gente tem que valorizar o trabalho cotidiano, o esforço que eles fazem pra ensinar as nossas crianças, né? Com certeza. Ajudar as nossas crianças a ampliarem o seu horizonte, né? Letícia, eu quero te agradecer mais uma vez por ter participado aqui da Prosa, desse bate-papo, espero que tu tenha gostado de estar aqui, mesmo que gostaria que fosse presencial que a gente pudesse estar aqui conversando, né? E quero te pedir um adjetivo. Como assim? Um adjetivo que tu goste. Um adjetivo? Alegre. Um medo. Um medo? Ai, meu Deus. Ai, um medo. Por que eu tenho medo? Acho que eu tenho medo de morrer. Não, eu acho que eu tenho medo de não pensar, sabe? De perder o raciocínio, capacidade de raciocínio. Nossa. Ai, um monte de gente botando um monte de comentário aqui, tá? Dizendo que já leram Estrelas Fritas, que estão adorando, que gostam muito de ti, que estão agradecendo desse bate-papo, mandando muitos abraços. Muitos abraços também para todo mundo que está nos assistindo. Abraços a todos também. Se tu tivesse um super poder, qual que tu gostaria de ter? Eu gostaria de poder andar pelo tempo. De ver, assim, algo que eu, de alguma maneira, tento fazer na ficção. Mas eu teria vontade de poder dar uma espiadinha lá, no Império Romano, por exemplo. Ai, que legal. E pra ti, felicidade é? Contar a história. Que bacana. Continua contando esse monte de histórias. Ó, o Silvio Bento aqui, ó. Tá esperando um jantar polonês que tu prometeu pra ele. Silvio Bento, combina com a Ana, que eu disse pra ela que eu vou cozinhar. Já tá combinado isso aí. É só agendar lá com a Ana Mariano lá que estaremos fazendo uma borte pra vocês. Olha a Luciana Vieira dizendo que tá lendo Travessia. Que legal. Ai, muito obrigada. Sempre fico orgulhosa, assim, meio tímida até quando as pessoas tão lendo meus livros. É tão engraçado, né? Porque, embora eu escreva os livros pra eles serem lidos e não existe livro sem leitores, eu sempre escrevo eles primeiro pra mim mesma, né? Então, sempre é um... Ainda é um espanto pra mim que as pessoas se emocionem e leiam essa história. Ai, não. E eu acho que é tão legal. Eu acho que... Por isso que eu te perguntei antes da saudade de ir nos eventos e estar falando com as pessoas. Claro que tem as redes sociais também, né? Mas é esse retorno que tu deve ter sempre dos leitores. De dizer que se identificou com um personagem que gostou de uma... Né? De uma descrição de alguma... De uma cena de algum lugar. Isso deve ser muito legal. E tu saber que tu tá mexendo na vida daquela pessoa. Tá marcando de alguma maneira, né? É muito legal. E pra mim tem uma frase do escritor do... Agora esqueci o nome que fez o Pequeno Príncipe. Que é... Você é responsável por aquilo que cativa. Então, sempre que um leitor me escreve, mesmo que eu responda de maneira breve, eu sempre respondo. Porque... Eu fiz o livro, ele leu e ele teve vontade de me escrever, né? No meio de tanta demanda cotidiana e tudo que todos nós temos sempre pra fazer de urgências, ele foi lá e me escreveu. Então, isso pra mim sempre é um orgulho, assim. Sempre, sempre. Pra aquela pessoa vai ser muito importante, né? Então... Pra mim é importante. Claro! Um dia eu queria ser escritora e ninguém queria ler nada que eu escrevi. Ninguém achava que eu ia conseguir ser escritora. E hoje, uma pessoa que tem lá não sei onde se emociona com o livro que eu escrevi. Como é que eu não vou... Se isso não for uma satisfação pra mim, então eu vou fazer outra coisa. A Sônia de Tivorne Luz tá dizendo aqui que ela se emociona sempre com o que tu escreve. Letícia, uma escritora admirável, a Vânia Osório tá dizendo. A Luciana Vieira, um farol no Pampa, bárbaro, recomendo. E Reli. É, é grande, acho que foi o meu maior romance. Ai, que bacana. Letícia, um prazer te receber aqui. A gente tá sempre com todas as portas do Sesc do Rio Grande do Sul abertas pra ti, pra tua obra, pra todos os projetos. Com muita saudade. Quero agradecer a todo mundo que ficou com a gente até agora. Agradecer a Fernanda, a nossa intérprete de Libras. Obrigada, Fernanda. A Duly, que tava antes aqui com a gente. Também quero agradecer pra Luana, a Natália, do marketing, que elas ficam aqui, ó, na retaguarda da nossa transmissão, tá? Nos dando todo esse suporte, colocando os comentários. Um grande abraço a toda a equipe do marketing do Sesc. E também a Lisiane, que trabalha comigo aqui no Sesc Santa Cruz e que também tá aqui nos bastidores fazendo toda a produção. Um grande beijo, Letícia. Muito obrigada. E eu quero agradecer ao Sesc, eu sempre brinco, assim, sempre digo que, na verdade, o verdadeiro Ministério da Cultura que a gente tem mesmo no Brasil é o Sesc, né? Porque sem o Sesc não acontece nada nesse país de cotidiano de cultura. Então, muito obrigada e que a gente possa, assim que possível, retomar com força total, né? O Sesc realmente movimenta a cultura no país. Obrigada. Muito obrigada. Todo mundo tem que agradecer ao Sesc. Muito obrigada. Tomara que a gente continue sempre podendo fazer muito, levando realmente muita cultura por todo o nosso estado, o nosso país. E fica o convite pra todo mundo que tá nos assistindo, a próxima prosa vai ser no dia 6 de julho, numa terça-feira, e o convidado vai ser o escritor Leonardo Brasiliense. Um grande abraço pra todo mundo, boa noite e até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite. 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 Obrigado.